Agradeço, abre o mão. Obrigado. Marisol Santos. Agradeço. Clóvis Xuxa, com a palavra. Senhor presidente e demais colegas vereadores, você que nos acompanha através da TV Câmara, da rede social, a Frente Parlamentar em Defesa das Melhorias da Rota do Sol e BR-116, constituído aí com os vereadores daqui da casa, presidente Clóvis Xuxa, do PTB, Adriano Bressan, do PTB, secretário, e os demais componentes que compõem a Frente Parlamentar, Alexandre Portoluz, do PP, Camille, do PSB, Velocindo Eze, do PTB, Lucas Karenato, do PT, Estela, do PT. Já nessa semana, estamos já trabalhando, chamemos a nossa secretária, o nosso pessoal que faz a nossa assessoria, os nossos assessores, para marcar a primeira reunião, para marcar a primeira reunião da Frente Parlamentar. Estamos marcando com a secretária de Trânsito. Vamos chamar o secretário Afonso, que tanto trabalha por nossa Caxias, que conhece tanto a BR-116, conhece a BR-116 como nunca, então estamos fazendo a primeira reunião com o secretário de Trânsito, onde vamos ver o que já tem pronto, qual é a ideia que tem, qual é o projeto que tem, para que nós possamos ajudar através da Frente Parlamentar em Defesa da Melhoria da Rota do Sol e BR-116. A sua parte, Lucas. Obrigado, vereador Clóvis Xuxa. Parabéns pelo seu trabalho. Acho que, de fato, tem uma série de discussões para nós fazermos acerca da BR-116 e da Rota do Sol. E hoje, pela manhã, ouvindo a Rádio Caxias, uma informação, acho importante, ontem, e no Pioneer, hoje está divulgado, o ex-vereador dessa casa, Mauro Pereira, em reunião com o ministro dos Transportes do atual governo federal, anunciou, então, a duplicação da BR-116 no quilômetro que faltava entre a entrada do Planalto e, mais ou menos, ali perto de onde era o antigo Palermo, que era o que faltava para duplicar. Então, acho que é uma luta antiga, vem ao encontro da sua intenção, dessa Frente Parlamentar, e no desafogamento do trânsito ali da nossa região, que vai ser resolvido quando for concluído o acesso, o novo acesso do bairro Planalto. Na última conversa que tive com o prefeito Adiló, ele me disse que faltava apenas algumas questões no projeto e que a empresa que provavelmente deverá assumir esse novo acesso, a construção do novo acesso do Planalto será a Codeca, o que me deixa mais tranquilo ainda, na medida que é uma empresa séria, que vai iniciar e que vai concluir. Então, parabéns ao governo Adiló, parabéns ao governo Lula e à sua Frente Parlamentar, que além desse tem um montão de trabalho pela frente. Parabéns, vereador Chico. Obrigado, Lucas. Obrigado, vereador Lucas. A sua parte, vereador Diz Carlos. Não, vereador, só quero lhe parabenizar por o senhor ter puxado esse assunto. O vereador Lucas já explicou tudo aqui, né? Sobre aí. Mas aqui nós temos que fazer justiça também, tá? Que da outra vez que a gente conseguiu, há pouco tempo atrás, quatro, cinco, seis anos atrás, conseguiu fazer a duplicação, sentido imigrante a Galópolis, já foi um trabalho, foi uma ajuda no adião do vereador, ou então deputado, na ocasião, Mauro Pereira. Então, temos que fazer justiça aqui de novo, ele lá lutando para conseguir isso aí. Então, dizer que naquela ocasião, eu falava aqui nessa casa, muitas vezes, que nós tínhamos o maior gargalo, vereador Lucas, o maior gargalo do trânsito que nós tínhamos era ali naquele caso. Naquela vez, naquela época, foi solucionado aqui esse problema do gargalo, mas hoje ficou, então, faltando a parte, sentido, é, sentido Galópolis ao imigrante, que é onde falta a entrada de duplicação. Só para abenizar, vereador Xuxa, para não terminar o seu tempo, para abenizar o trabalho que o senhor está fazendo, nos ajudando, nos ajudando, eu digo, ajudando a nossa cidade nessa luta aí da BX116 e a Rota do Sol. Parabéns a todos envolvidos, parabéns, vereador Xuxa. Obrigado, vereador de Carlos, a Frente Parlamentar em Defesa da Melhoria da Rota do Sol e BX116, ela veio nesse sentido, receber a colaboração de todos que possam ajudar, que possam melhorar a BX116, ficar melhor, para que nós possamos entregar a BX116 e a Rota do Sol para a nossa comunidade. Lembrando que a gente já consultou o prefeito Odilói e tem um projeto de iluminação de LED na BX116. Então, já tem esse projeto, já tem esse anseio do nosso prefeito em colocar a iluminação de LED na BX116 e lembrando que também está vindo uma camada asfáltica, né, vereador Velocino? Essa camada asfáltica está na BX116, aí próximo Galópez, e com certeza subirá aqui para Caxia do Sul e vai ajudar muito a nossa comunidade, o nosso que andam pela BX116, o nosso trabalhador que usa a BX116 para vir até nos seus trabalhos. Obrigado, vereador. Obrigado. Lucas Dill, agradece a mão. Felipe Grêmio Maier, agradece a mão. Zanquin. 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 Zanquin.